Eu não sei o que te motivou a abrir esse vídeo, mas eu quero te dizer para ter calma, porque você vai sair desse vídeo muito melhor do que você entrou. Existe uma forma realmente muito poderosa de dar a volta por cima quando você está passando por momentos de sofrimento, através de duas perguntas simples e incríveis. Essas duas perguntas são a chave para você parar de sofrer, dar a volta por cima e ter uma vida realmente impressionante. Uma vida de felicidade e plenitude. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te dizer quais perguntas são essas. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Vamos à primeira pergunta. Eu quero que você pense sobre a situação que você está passando, seja ela qual for, e você responda. O que de bom eu aprendi com isso? Perceba que é uma pergunta sugestivamente positiva. O que de bom você aprendeu com isso? O foco aqui é encontrar o que há de positivo, mesmo nos momentos difíceis. É um jeito diferente de encarar o que você aprendeu, ressaltando o lado bom. Você pode escrever nos comentários, o que de bom você aprendeu sobre o que você está passando agora? Sempre que você passar por uma situação complicada, pergunte-se, o que de bom eu aprendi com isso? Existe alguma lição? Você pode apostar que sim. Então, nós vamos para a segunda pergunta. O que eu faria diferente da próxima vez? Isso é como recalcular a rota para atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Se eu não faço isso, eu fico preso na dor e no sofrimento. Mas, se eu respondo essas duas perguntas, eu vou ter consistência para seguir em frente até alcançar o meu sonho? Em vez de pegar uma rota de fuga, desistindo daquilo que eu quero, eu vou adaptar meu plano e vou seguir adiante. Pergunte-se, o que eu faria diferente da próxima vez? Escreva nos comentários sobre a situação que você está passando. O que você faria diferente da próxima vez? Esse exercício é uma prática que eu mantenho constantemente. Eu transformo a dor em aprendizado, trazendo para a minha consciência. Através dessas duas perguntas simples, eu busco tirar aprendizados. Eu me pergunto, o que de bom eu posso aprender com isso? E, como eu posso agir de forma diferente da próxima vez? Esse é o cerne da positividade. Ser positivo não é sobre virar um boboca que finge que tudo está bem. Não, é sobre aprender algo sobre o que acontece e decidir o que vai ser feito diferente da próxima vez. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a frase Eu decido ser feliz. Eu decido ser feliz. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então, eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. A parte que mais importa na hora de mudar de vida é saber por onde começar. Essa é a parte mais importante. E também é onde as pessoas mais sentem dificuldade. Elas até já sabem o que precisam mudar na sua forma de pensar, mas elas não entendem o que precisam fazer. E o fato é que a vida pode ser muito mais do que você imagina. Seus sonhos estão a seu alcance e você tem o poder de realizá-los. Se você deseja descobrir como transformar os seus sonhos em realidade, o treinamento Mestres do Universo é o que você precisa. Em cada aula, você vai aprender como ativar o poder do seu subconsciente, alcançando a mentalidade correta para realizar seus sonhos. Com a mentalidade certa, você pode alcançar qualquer coisa que você desejar. No treinamento Mestres do Universo, você vai ter acesso a técnicas poderosas que vão te ajudar a se livrar das crenças limitantes que impedem o seu sucesso. Além disso, você terá acesso a exercícios práticos para te guiar no caminho da realização dos seus sonhos. O treinamento Mestres do Universo é para todas as pessoas que desejam expandir a sua consciência e descobrir o poder que existe dentro de si. Se você deseja mudar a sua vida e realizar seus sonhos, não perca mais tempo. Daqui um ano, você vai se arrepender por não ter começado hoje. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você permita que eu te ajude. Eu quero te levar pela mão para te dizer exatamente o que é preciso fazer. Tudo está disponível para você de forma objetiva, simples e descomplicada. O link está na descrição do vídeo. Eu recomendo que você assista tudo, o mais rápido que você puder. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. O link está na descrição do vídeo e eu aguardo o seu depoimento depois, me contando os resultados. Também não esquece de aproveitar os conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até!